Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde e ilumine velha assim Quadrilha! Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão fazer minha saudação junina a todos os fanáticos pelo São João Minha saudação junina também aos nossos senhores jurados Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristian Miranda e serei o fio condutor, o apresentador e marcador Do grupo Atração Junina nesta noite de Arraiá Queria agradecer em especial o nosso Queria agradecer em especial o nosso presidente Márcio Roberto A nossa estilista Anitta Nosso consultor temático Rian Malcher E também aos nossos coreógrafos responsáveis por todo esse espetáculo coreográfico Que são André Leão Kiko Brito E Thomas Júnior Não poderia deixar de exaltar a nossa linda estrela Ela é Sol Moreno! É linda minha miss caipira O grupo Atração Junina traz para vocês a seguinte proposta temática Os forrozeiros O tema retrata um pouco da história do forró O forró nomeia distintos gêneros musicais Sendo eles o chachado, o baião e o chote Então, gente, olha só O forró foi especialmente criado para as noites de São João E o nosso querido e amado Luiz Gonzaga Fez a questão de dividir com o Brasil e com o mundo Então eu e o meu grupo Queremos fazer um lindo convite a cada um de vocês Atração Junina A guerreira que faz a festa Se o forró falasse Ele falaria da seguinte maneira Já rodei nas terras desse mundão No sertão fui parar nos estrangeiros Minha fama se espalhou pelo mundo inteiro Segurei o povo pelo coração Todo mundo animado no salão Tum, tum, tum Já chegou os abombeiros A poeira vai subindo no terreiro Pois pra mim não carece de chiqueza Se o simples é o segredo da beleza Serei simples feito o povo brasileiro Gonzagão foi o meu embaixador Foi um rei protetor advogado Pelo povo escolhido e coroado E seu canto até hoje não calou A sanfona dedilhada com amor Mesmo assim já fui muito difamado Pois tem cabra por aí desinformado Que não sabe da minha história e do meu suor E se for pra falar mal do forró Eu acho muito melhor ficar calado Atração Junina A guerreira que faz a festa Em nossa entrada De forma muito teatral O nosso grupo faz ênfase ao despertar E dos nossos forrozeiros e forrozeiras Em busca do bar perfeito Para dançar aquele forró Que não sabe da minha história e do meu suor E nos preparamos para um dos grandes momentos O ápice O momento da nossa estrela maior Ela que é o nosso ponto de espetáculo Só o moreno Brilha minha missa e tira Que linda E com vocês Sua majestade junina Só o moreno Brilha minha missa e tira Ela é espetacular Só o moreno O morro daqui é melhor do que o seu Só o fondeiro é muito melhor Agora a aliança a noite inteira Na brincadeira levanta a pão É animado e briga e cochila Pega as páspinas pra dançar Na entrada da escrita é pão e pido e cochila Moreno a borroseira do cano é de somado Procura da viada com você meu bem Começa a bolar que teu corpinho fica mole E nesse bola e bola e nesse vai e vem O coração da gente chega lá E a gente só deseja passar Com você meu bem No nosso segundo momento Nossas danças representam As maneiras de dançar o forró Seja ele agarrado Só parcialmente ou totalmente escolado Junto com a parceira O intuito sempre é esse A diversão e o controle da cultura Vira, tá lindo minha quadrilha Tá lindo? Parindo! Meu esquadrão representa os porroseiros e as porroseiras do pontão Meu marcador também e junto a essa turma tem um forroseiro Um forró A atração junina Nesse momento fazemos a guerreira que faz a festa São João Vamos mostrar ao Brasil como é que se faz São João do Nordeste Aqui é diferente Prepara Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou me espaldar Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou me espaldar Eu vou brincar de louca Eu vou forrópia Pra festeira são lão top São no arraia Tem bilho do acero Compre e quebra Tem muita donzela Tem muita donzela Tem muita donzela Preparou para o túnel estilizado. Atenção. Cobriu. Tá lindo minha cobrilha. Preparou para a grande roda. A tradicional grande roda. O que mais pode faltar? Nas noites de São João. Oi! Preparamos agora para o catavento estilizado. Oi! Foi uma noite igual a essa. Que tu me deste o coração. O céu estava a ser festa. Pois era a noite de São João. Havia valor no ar. Shop e baião no salão. Trocou, trocou. Isso! Tá lindo, tá lindo minha cobrilha. Preparamos. E esse é o nosso passeio da roça. Aproveita, gente, que o pagode é quente e é farró. Para toda esta gente se esbalda. Eita coisa boa, eita pessoa. Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar. Aí eu. Eita coisa boa, eita pessoa. Eita coisa boa, eita pessoa. Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar. Agora uma marizinha estilizada, né gente? Prepara. E esse é o nosso cumprimento junino. Tá lindo, tá lindo, tá lindo minha cobrilha. Aí! Agora as duas pequenas rodas. Ai, já adicionais também. Nossos queridos arraiais. Saiu! Agora nos preparamos para a nossa despedida. Infelizmente tudo que é bom, dura pouco. E como diz todo bom, forrozeiro, todo bom, e velho forrozeiro, até o São Maiar. A guerreira que faz a festa! O espetáculo chamado Atração Junina! Show! Marcador, marcador. Deixa eu pegar meu adereço de cabeça.